E a Assembleia percorre várias cidades do interior para prestar contas à sociedade do trabalho feito nos últimos dois anos. Barbacena está entre as 18 cidades que vão sediar os encontros. Os moradores fizeram mais de 30 sugestões aos deputados. A Câmara Municipal de Barbacena ficou lotada. O presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, acompanhado de outros parlamentares, disse que dar transparência às ações é um dever do Parlamento. Eu sou empregado de Minas, os deputados da mesma maneira. E a Assembleia, de forma pioneira, hoje vem aqui prestar contas à Barbacena e a toda a região. A Barbacena se sente muito feliz em poder sediar essa iniciativa da Assembleia de Minas quando ela se desloca da capital para o interior com o objetivo de prestar contas e também de ouvir. Os moradores assistiram a um vídeo com os resultados para a região das medidas aprovadas pela Assembleia nos últimos dois anos. Destaque para a lei de estímulo à produção de queijo artesanal e a redução do ICMS de vários produtos. Mas o encontro também serviu para ouvir as demandas da região. Foram apresentadas 35 propostas. O presidente da Câmara de Barbacena entregou um envelope pedindo melhorias na saúde e a inclusão do município no circuito turístico de Minas. Geraria empregos, atrairia turistas e com isso nós poderíamos viver dias melhores. A representante da Comissão de Direitos Humanos e Ética da Sociedade Civil de Barbacena defendeu investimentos no ensino técnico. Ampliar escolas que possibilitem a formação no campo da marcenaria, no campo do atendimento comercial, no campo do atendimento para a indústria de uma ordem geral para as mulheres, o que possibilitaria a essas crianças uma entrada no mercado com melhor preparação. As sugestões colhidas em cada encontro regional serão sistematizadas pela equipe técnica da Assembleia. Depois vão auxiliar os deputados na elaboração de projetos de lei de interesse da população em cada região do Estado. O nível de participação dos moradores foi destacado pelos parlamentares. Uma reunião interessantíssima, o povo realmente participou de maneira efetiva, trouxe suas reclamações, suas demandas, apresentou sugestões, um momento muito rico da democracia. O fortalecimento da cidadania é trazer a população para perto do nosso trabalho, do nosso convívio. Eu acho que nós também passamos a ter mais confiança dos agentes instituídos no parlamento e estamos, portanto, também dando uma contribuição efetiva para discutir os grandes problemas do Estado de Minas Gerais.